Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli. Oi, hoje no Jornal da Cidade a gente fala do concurso para a área de educação do governo aqui de Minas. Só na nossa região são quase duas mil vagas. Nessa edição também tem as informações da nova paróquia que vai ser instalada aqui em Labras esta semana. E eu ainda trago a previsão do tempo para quarta-feira. O governo aqui de Minas Gerais começou a receber as inscrições de um concurso público na área de educação. Só aqui no sul de Minas são quase duas mil vagas. Elas vão ser distribuídas entre as superintendências regionais de ensino. As oportunidades são para professores da educação básica em 12 disciplinas e também tem, nesse caso, é para trabalhar como orientador educacional, supervisor ou coordenador pedagógico. A inscrição termina na quinta-feira da semana que vem, 8 de março, e só é feita pela internet. O site é fumarque.com.br. Hora de ver como está a previsão do tempo para essa quarta-feira, último dia de fevereiro. Aqui em Labras o céu fica com muitas nuvens. A temperatura varia entre 19 e 28 graus. Pode chover à tarde e à noite. São 15 milímetros com 90% de chance. Rajadas de vento em 9 km por hora. E a umidade do ar chega em 55%. Olha só, nessa quarta-feira vai ser instalada aqui em Labras a paróquia de São Judas Tadeu, no bairro Coab. As obras da igreja já estão bem avançadas e agora os moradores da Zona Norte vão poder acompanhar esse momento importante para a igreja católica. Confere aí as informações de como está a programação. Eu sou o Vilmar, coordenador da obra de São Judas Tadeu, onde vai ser instalada amanhã a paróquia, a sexta paróquia de Labras, e onde no futuro próximo também será instalada o novo santuário de São Judas Tadeu, onde vai ser o único santuário de São Judas Tadeu no interior de Minas Gerais. E aproveito o momento para convidar a todos vocês, toda a população católica alavrense, para estar amanhã aqui presente, às 19 horas, que vai ser um momento de muita importância para a igreja católica. E queremos que venha aqui toda a população católica alavrense, que esteja aqui com a gente. Será uma honra receber todos vocês aqui amanhã, dia 28, às 19 horas, onde se fará a instalação da sexta paróquia de Labras, a paróquia de São Judas Tadeu, com a apresentação do paroco Padre Nélio José dos Santos. É o que vai estar à frente, presidindo essa nova paróquia de Labras. Conto com vocês. Se você quer sugerir alguma matéria aqui para o nosso jornal, é fácil. Entre em contato com a produção pelas redes sociais do labras.tv ou pelo nosso WhatsApp. O número é 98806000. Amanhã a gente volta. Tchau! Tchau!